Oi, meus queridos amigos, eu amo vocês. Eu queria estar lá ao lado de vocês, mas não posso, que eu não sei de onde. Oi, meus amados. E aí, mãe? Eu venho aqui no Levi. Três pacotes de café. Quatro pacotes de leite. Um de açúcar? Dois de açúcar. E a mamãe, acho que lá em casa tem açúcar, não? Vou levar dois. E um de leite. Leite de coco. E meu neto vai levando um de... E mãe, põe mais um pra sua neta, que ela prometia uma gelatina pra ela. Gelatina, pega mais um. De morango pra ela. Dois de gelatina. E aí, como é que foi no banco? Foi tudo bem. Graças a Deus. Eu pedi um segundo dia de três, duas vezes. Olha aí, pessoal. O chibel da mamãe. Esse molho aqui no Maranhão chama chibel. Olha que delícia. Conte um pouco, mãe. Tá podendo. Ó. Olha só. Olha quem tá chegando aqui, o Naldinho. Olha a mamãe. Hoje já tá ostentando. Oi, meus amigos. Tá ostentando quem? Ostentando. Oi, meus amigos. Esse aqui é meu almoço de hoje, mas da minha filha Maria. Molho. De pimenta. Isso aqui é pimenta. Ó. Pra vocês verem que é verdade. Eu sou meia pra andar com a história. Sou meia pra ser amiga de vocês. E galeto. E galeto. Ó. E galeto. Aí botaram uma farofinha. Eu botei uma bandinha de limão azedo. Pra cooperar. Que delícia. Esse aqui é o galeto, viu? O que vocês acham? Eu acho que aqui tá maravilhoso. Tá perfeito. Isso. E eu quero que vocês achem também. O arroz ainda tá ali no forno. É, mamãe. É a diária. Eu pensei que era uma faixa do seu cabelo. E é isso aí, meus amigos. Se inscrevam no meu canal. Deixem seu like. Deixem seu laro. É like, mãe. Seu like. E eu amo vocês aí. Vocês estão daqui do meu coração. Cheiro, né, mãe?